Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, que Deus te abençoe grandemente com tudo de maravilhoso na tua vida, na tua casa, na tua família. E hoje eu venho aqui mostrar para vocês as bolachinhas, biscoitinho, aqueles que a gente come e derrete na boca. Então vamos lá para a receita? Na minha bacia eu já coloquei 5 colheres de manteiga, pode ser margarina também. Já está na bacia porque estava na geladeira e eu deixei aqui para ficar mais natural, tá bom? Em temperatura natural. Então vamos lá, vamos acrescentar agora meia xícara de açúcar, vamos mexer a nossa manteiga, a nossa margarina, nosso açúcar, olha só. Vamos misturar tudo muito bem. Olha só pessoal, é uma delícia esse biscoitinho. É aqueles que a gente compra na padaria. Olha só, quase tudo misturado. Olha só pessoal, misturadinho. Nossa açúcar na nossa manteiga, o margarina, vou acrescentar uma colher de sopa de baunilha, só para quem tiver em casa mesmo, porque para quem não tiver, não precisa, tá pessoal? Vamos mexer. Vamos acrescentar uma gema, olha só. Uma gema. Vamos acrescentar e vamos mexer tudo muito bem. E já vamos vindo aqui, colocando o nosso amido de milho, que é a nossa maisena. Olha só, vamos mexer. Tudo muito bem mexido. Vamos começar a acrescentar o nosso amido de milho, aos poucos, e vamos mexendo. Pessoal, para quem não tem baunilha e quer colocar um gostinho, um cheirinho, pode colocar também raspinha de limão, tá bom? Raspinha de laranja, que fica gostoso do mesmo jeito, tá bom? Olha só pessoal, já vou ter que colocar as mãos, porque já está bem ruim, ó, de mexer com a colher. Então vamos lá. As mãos sempre bem limpas. Vamos mexer aqui. Já vai dar o ponto, né? Daqui a pouco já vai dar o ponto certinho. Vou colocar mais um pouco de amido. Olha só. A gente vai deixar depois descansar cinco minutos, depois que ficar pronto a nossa massa. Aí a gente já vai vim cortando, para a gente pôr para assar, tá bom? Ela assa bem rapidinho mesmo. Não fica bem escurinha, ela fica branquinha. Vou colocar o restante do nosso amido. Olha só. Agora vamos acabar de mexer e deixar a nossa massa pronta. Vou mexer aqui e já venho mostrar para vocês, tá pessoal? O vídeo não fica muito longo. Olha só pessoal, já amassei toda a nossa massa. Olha só como ficou. Olha, ela fica aquele badiça mesmo, ó. Olha o jeito que ela fica. Pensa na massa bonita que tá. Agora eu vou deixar ela descansar mais ou menos por cinco minutos, pessoal. Para mim vir aqui e já enrolar os biscoitinhos, as bolachinhas para vocês verem, tá bom? Vou colocar na minha vasilha mesmo, que eu amassei ela. Vou cobrir com pano. E vou deixar descansar. E eu já volto para mostrar para vocês, tá pessoal? Até daqui a pouco. Oi pessoal, já voltei. Agora minha massa já descansou cinco minutos, olha só. Agora vamos modelar com nossas bolachinhas. A minha forma. Eu já passei manteiga e coloquei um manteiga na água, tá bom pessoal? Então vamos lá montar nossas bolachinhas. Eu vou fazer de dois jeitos, tá? Eu vou fazer a bolachinha redondinha assim, ó. Você dá mais uma amassada nela na sua mão, ó. Dá uma amassadinha nela. Olha o que você faz. Aí você vem aqui, ó. A hora que você estiver fazendo uma bolinha, você vai apertando, olha só. Com a bolachinha. Aí você pega um garfo. Aqui, ó. Você pega um garfo, pessoal. E aperta assim, ó. Dá uma apertada aqui. O bom, olha só como que ela fica. O bom é você fazer, apertar ela aqui na pia ainda. Ou na bancada, na mesa. Por quê? Porque se você apertar ali na forma, ela pode grudar aqui embaixo. Hora de assar e ficar como pra tirar, tá bom? Olha só como vai ficar nossas bolachinhas. Eu vou fazendo. E eu vou fazer também ela assim, ó. Você vem aqui. Pega a massinha. E vai abrindo. Mas bem devagarzinho. Porque senão a massinha vai ficar quebradiça, tá bom? Ó. Você abre ela. Assim, ó. Você deixa ela mais ou menos do jeitinho que você quer. Tá vendo, pessoal? Aí você vem aqui com a faquinha, ó. Vai cortando assim, ó. Ó. Assim, ó. Ó. Olha só. Aí você vem com o seu garfo. E aperta da mesma forma que fosse a redondinha. Olha só. Você vai apertando. É rapidinho, pessoal. Olha só. Olha como que ficou. Vou fazer esses dois jeitinhos, tá bom, pessoal? Olha só como que ficou. Nossa bolachinha. Ficou bem bonita. Agora eu vou pôr na forma. E já venho mostrar pra vocês a nossa massinha toda enroladinha. Tá bom, pessoal? Pra vocês verem como que ficou e quantas bolachinhas deu, tá? Eu vou terminar de fazer. Oi, gente. Já voltei. Pessoal, olha só. Eu já fiz os biscoitinhos, bolachinhas. Deram 47 bolachinhas ou biscoitinhos. Agora eu vou pôr pra assar. Não liguei o meu forno. Vou deixar esquentar junto com as bolachinhas lá dentro, tá bom? Ele vai assar mais ou menos uns 10 minutinhos no fogo baixo. Depois eu venho falar pra vocês, tá bom? E até daqui a pouquinho, a hora que eu assar, eu já venho mostrar pra vocês, pessoal. Olha só que coisa mais linda que ficou. Olá, pessoal. Já voltei com o nosso biscoitinho assado. Olha só como que ele ficou. Pessoal, tá derretendo na boca. Eu já provei. Aqui eu deixei um pouco na travessa. Assim. E agora, esses aqui, pessoal, eu vou passar aqui no chocolate, mas opcional. Só se vocês quiserem mesmo. Porque só assim já tá uma delícia, tá bom? Então, aí eu untei um prato com bastante manteiga ou margarina. Não tenho papel de papel manteiga aqui agora, no momento. Por isso que eu untei assim. Então, vamos lá. Vamos fazer um pouquinho desse aqui. Vou mostrar pra vocês. Como que fica bom também. Igualzinho o que a gente compra na padaria, pessoal. Não tem diferença desse biscoitinho pra aqueles. Pra quem gosta. Olha só. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Olha só, pessoal. Como é facinho. Você molha a pontinha. Tem que ser muito delicado. Porque ele é muito amanteigado mesmo. Olha só. Ele assou em forno 150 graus. Mais ou menos por 25 minutos. 25, 26 minutos. Entendeu? Ficou assim. Olha só. Diferenciar, né, pessoal? Pra vocês verem como que fica. Olha. Eu vou terminar de fazer todos aqui. Aí eu já venho mostrar pra vocês, tá bom? Como que ficou o nosso biscoitinho. A nossa bolachinha amanteigada. Uma delícia. Olha só, pessoal. Oi, pessoal. Já voltei. Olha aqui com o nosso biscoitinho passado no chocolate. Olha só. Vou mostrar pra vocês. Como que ficou. Olha só, pessoal. Uma delícia. Esse aqui é o redondinho. Ele cresce, tá bom? Cresce bastante. Olha o quadradinho. Olha que coisa mais linda que ficou. E tá uma delícia. Tá derretendo na boca, pessoal. Olha. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Ative os sininhos, pessoal. Compartilhe nas redes sociais pra me ajudar. Estou começando agora. Eu já agradeço a vocês por estar assistindo meus vídeos, tá bom? Assista até o final, pessoal. Vocês vão gostar. Essas receitas são super fáceis. Com ingredientes que a gente tem em casa. No nosso dia a dia mesmo, tá bom? Que Deus abençoe você e tua casa, tua vida, tua família e tudo que é teu. Muito obrigada mesmo. E um beijo no teu coração. E até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus. Na paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém.